Olá amigos, 27 de setembro de 2014, a voz do Brasil pela vida. Talvez tenham tomado conhecimento que está em andamento aqui em São Paulo, capital, a 31ª Bienal de Artes de São Paulo. Se não tiveram oportunidade de se informar sobre ela, saibam que, como habitualmente opor, essa exposição, supostamente de artes, vem sendo visitada por grupos de alunos, crianças e adolescentes, crianças também, crianças também, e adolescentes, mas em maior número, das escolas públicas e das escolas privadas, da capital do Estado e, às vezes, até de outras cidades que montam excursões para essa finalidade. Os alunos vão lá, guiados por professores, a título de complementar a sua educação de artes recebidas nos currículos escolares, seja como matéria obrigatória, seja como matéria optativa. E o que eles vão ver lá? Um festival de blasfêmias. Um festival de estímulo ao aborto. O site do Instituto Príncipe Correia de Oliveira publicou uma matéria em que aponta, em que aponta ao menos, ao menos, dez abominações encontráveis nessa suposta exposição de artes. Quando o meu filho mais novo tinha uns dez anos de idade, também ele teve de fazer um trabalho escolar baseado em uma Bienal. já se vão quinze anos. E eu o acompanhei, porque já tenho ideia, mais ou menos, do que se pode encontrar lá. Era horrível aquela exposição, com coisas de péssimo gosto, com todo tipo de agressão aos sentimentos nobres e elevados que possa haver em seres humanos. a utilização da arte para destruir, na verdade, a cultura ocidental, a civilização cristã ocidental. Num grande salão, nessa exposição aberta a crianças, para que tenham uma ideia, havia três gigantescos painéis coloridos, fotográficos, de altíssima qualidade de imagem, de um artista, pelo menos se dizia, um artista russo, a mostrar dois homens jovens, em franca, clara, explícita, atividade sexual, com uma mulher de uns oitenta anos de idade. Era isso que se mostrava às crianças, há quinze anos, na Bienal de Artes de São Paulo. E agora, deem só uma olhada nesse rolo. Item 1, a exposição errar de Deus, expõe a figura de Jesus Cristo, crucificado a ser devorado por corvos. Na sequência, uma imagem de Nossa Senhora, com o menino Jesus, coberta de baratas e escorpiões. Uma serpente enroscada, item 3, no corpo da Virgem Maria, com claro intuito, de inverter o conceito católico da Virgem, esmagando a cabeça da serpente. No item 4, a santa ceia dentro de uma frigideira, para ser fritada, e uma imagem de Nossa Senhora, prestes a ser triturada, por um ralador de cozinha. No item 5, os visitantes assinam uma petição, ao Papa Francisco, pedindo a abolição total do inferno. Pedindo ao Papa, a abolição do inferno, ou seja, a abolição do conceito do inferno. A abolição da crença cristã, de que existe, e existirá, um prêmio, um castigo, ao final dos tempos. Essa petição é patrocinada por um tal de Xabapã. Essa sigla significa clube dos ímpios heréges, apóstatas, blasfemos, ateus, pagãos, agnósticos e infiéis. E lá eles pedem para que o seu filho assine essa petição. Há um local chamado Espaço para Aborto, que inclui vários úteros gigantescos, com o objetivo de que as mulheres entrem neles e testemunhem, segundo o Kery lá, as experiências de um processo abortivo no corpo de uma mulher, com a finalidade de combater pela legalização do aborto, ou seja, da chacina de inocentes no ventre materno, da matança de inocentes no ventre materno, no Brasil. E mais uma outra, em que se define Deus por meio de um palavrão, uma sala, e registra relações sexuais, relações homossexuais, em frente a imagens religiosas, como, por exemplo, a imagem da Virgem de Guadalupe. Ainda, uma ceia, uma santa ceia, em outra sala, outra instalação, encenada num prostíbulo de Santiago do Chile, outra sala de um peruano, um tal de Giuseppe Campuzano, que é o Museu do Travesti do Peru, que inclui uma figura de Nossa Senhora com trajes masculinos, e, numa outra, uma exposição de cartões postais da Guerra Civil Espanhola, comemorativos da destruição, do apedrejamento e da conspurcação de igrejas ocorridas durante aquele movimento pelos comunistas envolvidos na Guerra Civil contra Franco. Essa é a Pienau de Artes, e não destinada a um público adulto, que supostamente já tem lá condições de discernir e de fazer as suas escolhas. É destinada ao seu filho de 10 anos de idade, que vai lá em visitas guiadas da escola, a sua filhinha de 11 anos de idade que será colocada nessa instalação monstruosa da sala de aborto lá da Pienau de São Paulo. A capital paulista devia se envergonhar de um outragem como esse. Não há lá arte alguma, só abominações, só agressões ao senso estético, que, na verdade, são anti-arte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL